São mais de 30 anos na estrada sem tropeços É livro aberto, é ficha limpa Brandão é sério Nunca respondeu um processo Honesto Ficha limpa Bom filho e bom pai Toda vez que chega aqui, beça mamãe Beça mamãe, digo, deixa beça Brandão é mais que um amigo Parceiro de caminhada Conhece cada pedaço, cada obra, cada meta do governo do estado Que tem o atributo da lealdade É meu irmão, camarada Brandão nasceu no sertão No coração do maranhão Caminhou por todo esse mundão Fé, força e passos firmes Pela paz, confiança e humanidade